Olá galerinha do youtube, aqui quem fala é Matheus Ibeiro e hoje vamos para a última vídeo aula da série blogger, que é a vídeo aula de número 4 que vai estar ensinando para vocês como publicar no seu blog, como colocar suas postagens lá no seu blog. Eu vou ensinar aqui a maneira mais fácil, vocês abrem a internet ou o google e coloque aqui o blogger, dá enter, e aqui você coloca o e-mail que você criou o seu blogger, tá bom? E aqui a senha, clique em login, clique em login, aí vocês vão aparecer aqui na interface do seu blog, tá bom? E aqui vocês vão clicar em nova postagem, e aqui na nova postagem vocês podem postar imagens, podem digitar aqui o seu texto, tá bom? Aqui você escolhe o tamanho da sua letra, que você quer grande ou maior, e aqui você escolhe também, como você quer deixar a sua letra, georgia, normal, areal, eu recomendo você deixar em georgia, aí vocês vão digitar aqui o seu texto, tá bom? Se for só texto, se for texto e imagem, vocês vão clicar aqui, insere imagem, e aí vocês vão clicar em fazer upload, tá bom? E clique em escolher arquivo, aí vocês vão escolher o seu arquivo, digamos que eu queira colocar aqui esta imagem aqui do meme, aí vai estar carregando, tá? Aí aqui já vai estar pronta, né? É só você clicar em adicionar os selecionados, aí aqui vai ter dos álbuns do Picasso, você pode estar adicionando dos álbuns do Picasso, você pode estar selecionando do URL, etc. Aí você clica em adicionar selecionadas, e ela vai para aqui, aí se você quiser deixar maior, só você clicar em cima dela, e vai aparecer aqui pequeno, médio, grande, muito grande, aí você pode girar para a esquerda, pode centralizar, tá bom? Mas eu vou deixar aqui grande, aí para você digitar o texto, só é você deixar a cor da sua letra do jeito que você vai querer, tá bom? Configurar aqui o tamanho, né? Como vai ser a letra, que vai ser Arial, Geoge, etc. E digitar, você vai digitar o seu texto aqui, normalmente, tá vendo que a imagem vai para a esquerda, vai para a direita, né? E a letra vai aparecer em cima, você vai digitar o seu texto aqui, normalmente, tá bom? Aí, digamos aqui que você queira deixar o seguinte nome, que aqui, vou colocar, clique aqui, clique aqui. Digamos que você queira colocar aí no seu blog, para a pessoa fazer o download dessa imagem de um vídeo, aí você colocou clique aqui, que é que você vai fazer? Você vai copiar esse clique aqui, tá bom? Você vai marcá-lo aqui, vai subir, vai lá no seu site, e vai no site do download, você vai copiar o site do download, tá bom? Copia, copia, tá bom? E clique em link. Clicando em link, você vai clicar com o botão direito aqui, colar, marca essas opções aqui, e dá OK, tá bom? Quando a pessoa clicar aqui, ela vai estar fazendo o download dessa imagem. Lembrando que, para fazer o download dessa imagem, vocês têm de ir em outro site, onde outra pessoa está fornecendo esse download, para vocês copiarem o link deles, e depois voltarem aqui, tá, para o seu blog, e copiar a imagem, e clicar em link, e colar o link lá, etc. E aqui, agora, eu vou estar ensinando para vocês, como colocar um vídeo aqui, né? Vocês vão clicar aqui, tá? Aí tem aqui, do YouTube, meus vídeos do YouTube, etc. Vocês podem escolher aqui, eu vou clicar do YouTube. Aí vou colocar aqui, o nome do vídeo, tá bom? Vou colocar aqui, rap dos memes. Aí apareceu aqui, você clica no vídeo, selecionar, e publicar a postagem. Aí depois que você publicar a sua postagem, você vai clicar em visualizar. Visualizar a sua postagem, tá bom? Aí, quando você for para o seu blog, vai estar aqui, o meme, o clique aqui, tá? Que é para fazer o download. E o seu vídeo sobre os memes, tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Clique aí em gostei, e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de deixar aí, né, nos comentários, ideias sobre novas vídeo-aulas, seja sobre o blog, ou outras coisas aí, tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Tchau! Tchau!